Algumas pessoas são tão especiais que elas precisam de oportunidades para mostrar que são também muito capazes. É o caso dos portadores de deficiência, que aos poucos vão conquistando o lugar deles no mercado de trabalho. Assunto fascinante, mas vamos conversar sobre isso hoje no Falando Abiertamente. E mais, vamos saber o que nós podemos fazer para que essas iniciativas não parem de crescer. Espero às 7 da noite aqui na TV Com. Oferecimento Martur